E ainda devolva-se qualquer ou qualquer ser humano. O Guilherme sabe o máximo de desigualdade, contudo投 по um bom cellphone grande. A mídia que pegou a capacidade solar Group b tropa de violência libera. Por aqui estava o grupo 2017, foi emaixan uma pesquisa pra o central do Guilherme. Agora cases, você tem o suficiente opção no elemento pescador da marcaλ. Então, antes acreditado por ganha 0 a 10, a água é at queen spade. Lembra, acompanha um milag誤. Eu não sei se a gente tem essa coisa, porque eu acho que a gente tá sempre feado können. Tá belief que o pastor de Deus vai meio do Las Vegas, ele é um maior que극ivo spento para nós como primeiro que passei aqui e de novo, porque o pastor vinha de Paris, mas foi rindo grande quando você viu o empolgador, ele foi pra ele está aqui. Ele foi ferido que Padre a nossa família achava que eu sou um grande proídoto nos a bancada de depois é uma árvore que a mim está em problema para a bancada. Se você somente, neste ano, nós não temos nenhum trabalho, fazemos o dedo do mar, nós vamos fazer o dedo do mar, nós vamos fazer o dedo da pasta de defesa de um, depois de outro, caras de um tempo, que é uma vez coisa, a começar a usar, que é uma coisa que você não está, que é uma coisa que você não está, que é uma coisa que ele escute, e eu estou aqui com uma mulher que é prevista. Eu vou deixar uma gente MATT, e vocês vão responder a mesma coisa, ultimamente, quando 열�ilo o padre da Põe para ele, é um poder desses para todos, eu o feito de uma mulher fechando sempre os poderes, sempre pelo mundo e o dos outros, Receita pessoal, os advogados são E a gente não tem que estar passando. E a gente não tem que ter passando que a pessoa se colar no meu direito. São Paulo as pessoas comendo porque nós estamos chegando lá até fora. É um debate. E o que eu quero dizer com cara? Eu quero dizer com cara, é o doido sim. Cara a raça. Então, as duas a gente se tornou daqui a ter, porque eu quero dizer que o meu irmão é também mesmo. O que eu digo há vêem um pouco amestes. A primeira dúvida que vem é que dispensa às vezes não dar um bom melhor processo. Durante sete anos, estamos cantando pelos armários da minha vida e do meu salário. Não é que as pessoas já dão dito aqui no chão. Não é que as pessoas já dão dito aqui no chão. Não é verdade. Não é verdade. É desplicar-se essa acusação. Mas o mais rico é ver o que mais amagoável. Todos os avançaram, eles não s κά no chão mas quem não fosse colocarετε, Eles não tinham de 두 sol ora nem cerca de um negócio de comprar você dos outros lugares. E como vocês existem? o que a gente não tem? O que a gente tem? Que a gente tem que ter uma vontade de responder, pai, pai, pai e pai. A gente tem que ter uma vontade de responder ao meio de uma vez, ela tem que ter uma vontade de responder para a gente ir à casa, cumprir para a gente que a gente obedecemente, a gente não tem de dar uma vontade de responder ela. A mulher é que essa mulher é uma pessoa querida. uma pessoa querida, ela tem amigo, ela tem família. Vira a nossa, é um grande desafio. É uma pessoa que eu vou falar. E aí, como se lhe dizer, saiu da Bahia para melhorar o mundo, porque a Bahia nunca foi o Brasil. Eu não vejo a minha vida que ela é extensos, que eu não tenho o Brasil também. E aí, a sua vida não começou. Então tinha na escola que ela tem mais nada. Tento anos, ela não tem mais oportunidade de a nossa escola no Brasil. E a minha olhadaательista... 인ão sua financiera. Não entendo em ... Ele tava junto em uma frente PETE. Muita chairs. Eu escutava a SESA porque eles em encontrar hoje, ele tava presentando as principais políticas. Mas o que você coloca de banalhárquica não éastuamenteame. Conhecer no negócio em graphs competitively, o que você vai ficar no Brasil do Brasil? As sociologyliyor do mundo estáuxa. A gente capacitação de processo entre vocês e os programas que são políticas economies para que boas. Mas o que eu tô dando no entendimento o que eu não sei para nós, porque você tem a metade em relação ao bem que 기�ываем e com o apoio Então, limpa olhando e inf Royal, meu pai, mãe tá aqui em Mineranon hoje Fastleterm e уca eu mesma se o Eduardo馬. Eu te garanto? Eu te garanto. Eu te garanto. Eu te garanto, eu te garanto então eu te garanto. Meu pai tá ali, cara. Eu te garanto. Então eu vou mandar o dinheiro para fazer, mas que não vai fazer a minha espécie de input, não vai fazer as ações. Aí, eu quero, para, para, porque eu quero fazer a minha vida se eu não consigo fazer Eu quero, para, 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 para. Tudo, em todo o tempo a tôm mandado dentro de uma mentira para, eu vou precisar de cada último, porque eu não consigo chegar muito bem. Mas, de tudo, de todas as pessoas que eu tenho em comum com Duvel, eu estou indo ver avançando os conquistados no Rio de Janeiro. E, por isso, Duvela é a resposta do Eduardo, de defendê-lo, soltando que as progérias que é nana na perfeição do Nauru, que está tudo fora, sem ele, se for andando naquela parânea com o Durno tem um poder de tudo em desse local. O Durno tem pessoas que moram na cidade ou estão funcionados. É que o Durno tem um tempo que eu estouestimando respeitado, o Tânio está construindo também, o Tânio está acompanhando a vida dele no Rio de Janeiro, e Tânio estão estudando e continuam no processo para poder desenvolver a ele a tranquilidade com a Durno. Senhor Presidente, bestando pelo é o Salão E a que foi na parte, que quando começou a fazer o Estado, o contrário da África, o Direito do Carvalho da Ministra, que está em 177, ele disse que tem o Ministro dos Consumos. E na parte, que acabou de uma excelência hoje em dia, já se passaram muitos anos. Certamente, nessa época, o Ministro Tófilo, o Ministro da Rosa, 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 E naquela época, não existia as funções que eram a família opressiva. Não existia a internet. E tanto o bem dos povos, e tanto o mal causa também. As pessoas já foram de lê, que já não tinham acesso a livros, e a gente já era a família opressiva. Não existia, mas a família opressiva, que é horrível. E a gente estava estudando mesmo a aula, até acabar com a vida de uma pessoa, de uma perna de obra. E, através da época, eu não fico assim. Eu sempre com muita emoção e muita amor. Se eu, 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 se eu. Jamais ocuparia a cadeira do Ministério Público, porque não é um estudo capacitado para acusar. E, para mais, em um momento algum, eu te diria esses argumentos. Quem é do que fez você ficar na cor? Porque eu tenho que pensar, com todo o respeito, que o senhor que gosta de ter um cara, que ele sou tão imprimido nesse tema, de tanta orgulhosa que tem nessa casa. Mas só isso também é justo, porque eu não tenho a propriedade do gás, que eu não sou vindo, então, em mim, pegou-me logo na verdade. Só que eu não seria um bom momento. Mas, depois de várias bolhas, eles gostam de ser isso, que eu não estou até lá em 440, eu não sou eu. É com o seu risco, abatam as cortinas, aparem os elevados, a força vai se reunir para ajudar 38 pessoas. E é disso que se bate esse processo extremamente melhorando. Da mesma forma, nós vamos afirmar as historias do livro aqui, que, quando a cria 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 também na lei, como na maior parte do governo de Salão, que se atrasa a nada da advocacia nacional. Por respeito a esta casa é tal e tanto, que foi a cria cria cria, que mesmo com todo esse número e que o processo pode ter qualquer viagem político, que é uma pedida, evidente, antes da cria cria cria, de conseguir o melhor erro de cada um, antes de buscar cada um, e tem que dizer que eu quero que abarne a ideia em cada um dos próximos meses. Porque é na tela que eu devido a esperança do Eduardo, é na tela que existe a esperança do desse salário. a maior importância de ter muito uma balada exótica, e que nós estamos com uma fé de um processo criminal e que nós podemos discutir o que é o maior problema. Tanto chamado disso, e já dão justo que meu colegre e minha construtor tinha sido legalado do Leonardo e do Buda, e ele é muito claro, ele não facilitou muito o meu trabalho, não. Eu quero usar agora minhas palestras, eu quero deixar bem claro em aprendiz. Embora o país não há dúvida, tudo importa se a indústria ou não é o meu salão, não tem porque evitar esse processo, é uma balação. Então, quando o país não há dúvida, esteja absolutamente indiferente do que o Zé Ferro aqui, sem todas as indústrias no meu salão, pelo que eu quero dizer, 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 pelo que aasha Integuca é crescida, pelo que eu quero dizer o Brasil em três anos, pelo que eu quero dizer, pelo que eu digo, eu quero dizer, do que eu quero dizer, Anudson Mont??? stuff up this animal is asking why? Well they would come up with less unimbens comigo. So if you think what your wanted for Liz there. I am going to you on the right wing. And the torch will come up with me. But what about you? I am with Harvard hasta difference. You don't need to move down. You don't know what people are looking for. So you don't need to move the roots of popular climate relations. E fez internação ele e atacou, ele reconhece e atacou. E isso virou, ventrofango, os hombros da chão do da chão dele, publicando a bácula os homestres. E o que é o alabando? É o alabando, ele reconhece e atacou. Não vale nada! Não precisa muito érigibilidade, é para acarrelhar. Eles são direitos do Pazorerus, eu não estou criticando aqui os agérpretes que veio aqui, paraирou coisa alguma, para 조� Pakistan derando, do Jalão para ver o que foi. Para não entender cê, eles plantam se conhecem, senhor roubador, que seu relator, que for handed uh. E vou dizer, porque estou dizendo isso, como que ter pedido de cidadão por parte do dogador. E por que? Gostaria de lembrar? Vão cantar de minhas fecadinhas, olhando as reperissões, e o livro que você passa, não traharam votar o pão, mas a senhora está ensinando, cadê a cunhão de tanta fecadinha. Quando a senhora está vendo nada, é que o governo está기 com o goleiro, mas não é o goleiro, não é o goleiro, não é o goleiro de campo, não é o goleiro, não é o Então, o governo vai se acertar, não é? O governo vai se acertar. Algum mundo vai se acertar, não é construção, com o povo de água, tem essa doença, com antes, o povo de energia pra se acertar. ... ... ... ... ... ... ... que o processo é muito grande, grave que atualiza o sistema, muito tempo, não é sabendo que eles têm que definir que é certo de parente. Me disse, pelo... Você, como foi toda uma referência presidindo, o caso do Nereço da Vina, filha da certeza, que é a sua espetajura, a sua espetajura aqui, é exatamente sua terra presidida, a espetajura, sendo planejada, como pega no interesse espiritual, e não tem a mais opção da vista, mas, quando você se atreve com uma espetajura, que é a espetajura, que é a espetajura, se a espetajura, que é a espetajura, que é a espetajura, que é a espetajura. Sá que o governo está realizando essa forma, como advogado, ainda mais eu te pergunto. E o governo, tira a espetajura. Não é de todo o governo, mas não tem os valores. Fazem três anos. O governo não está realizando essa forma, até como advogado. Ainda mais, eu te pergunto. Aqui, eu vou fazer o que eu quero sentir de um outro carro, depois de que vai enfrentar o que você tem que ver dentro da casa. Não, 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 não. Se tiver os que vir os eram fazões, sem nenhum tipo de despeito, ele não é de um carro a gente forma mais como essa, porque eu quero estar hoje, e depois que a gente vai ser bem melhor, eu vou ler de um carro a gente. Eu digo que ele estava naquela mão, ela fez o greve, e foi violente contra mim, depois de um carro da minha, de desenvolver para ele. Então, a dificuldade, isso tem que ver nada a estragar em uma luta, mas tem que entender muito essa situação aí. Talvez isso é o perigo, quanto a gente vai falar tão alto, se o galera vai ficar melhor a essa luta aqui, conseguirem eliminar um grupo próximo. Se o mesmo evento vai deixar o final, e só o voto de 2 a 10, diz que o senhor não vai ficar assim na pele. Se o senhor não vai ficar assim na pele, se o senhor não vai ficar assim na pele, se o senhor não vai ficar assim na pele, num momento em que a pele já tentou estar em lado, e a minha gente vai ficar ali! O controlador da república, que já foi nos escutado aqui, estava no educação, faz uma segmentura da teoria do meu depósito. Dentro do convite, para ele, essa teoria não é necessária a ver fora do meu depósito. O controlador de nossa sala de suprédio está nunca no meu depósito. Eu ouvi aqui, juntou praticamente, que não conseguia fazer a prova, e estava o que está aqui no meu depósito. Nós tivemos tempo definido qual era a sala do depósito. Mas, eu acho que o que é importante, que nós temos claro que uma coisa, que a técnica e que o calácio são os clientes. que a técnica e que o calácio são os clientes. Já no início, em relação à Bíblia original, eu estou criando o livro. Estou gravando agora. Mas, ele já fez por mais uma expectativa, não? Depois, eu vou ver os seus ativamente provados. Eu tenho que virar pra mim isso. Então, tem que abrir o alerta. Eu sempre vou ficar de uma diferença. Nó. Eu, juizinho. Se eu não há para mim isso, eu não tenho porque você está gravando. É isso também. Eu tenho que virar vocês. Eu tenho que virar eu te invatar de uma tribesória. e conversas internacionais, mas, voltadinho do precipício, voltado de certa forma, repetido, de alguma maneira, de depósito, Pedro do Seno, para fazer o intento mesmo das tão interpretações que estão levadas entre filmar o Duda. Então, o Duda sendo aprendido até que é existente nesse processo. O Duda vai embora, o Duda é dominçal. O Duda vai amar a leição e o Duda vai dar uma decisão, mas o Duda vai dar uma decisão e o Duda mantém na conta lá fora, mas o Duda vai dar uma decisão. Ele vai dar uma decisão de que um homem serem emagre nisso, de que que nós vamos estar aqui. Eu estou dizendo que eu tenho visto, eu tenho que falar de uma noite. O que eu tenho feito durante o processo do meu salão, no nosso tempo, é uma fase que a gente, para as linhas públicas, para as linhas públicas, para as linhas públicas, com valores classificais, já foi criminosos, de maioria do dia, no caso, de uma situação criminosa, através de intermediários, e alguns já intermediários, mas eu tinha muito garantido que eu não tinha nem o Duda, nem o Mar, fazem o direito do Mar, nenhum Mar, que eu sou do tipo político, eles trabalham, quem trabalha, o Mar e o Malucos, quem trabalha, o que está no Lula. Quando o Lula abriu o Malucos, a Malucos abriu o Lula, eu fiquei muito preocupado com a negociação da direita da nossa, é que temos um símbolo de culturologia, como já disse o Dr. Luciano. Os caras, como é que eles fizeram, os crimes do que estávamos, é que eles fizeram, o poder, é que eles fizeram o poder do poder. Quando o Malucos fez a união com o Lula, eu fiquei preocupado com o trabalhamento do Deus, que de uma linha, porque eles fizeram a escrita da culturologia. Então, eu acho que ficou, mais gravemente comprovado, na inscrição, que texto, que está extremamente dominado, no memorial que o João Galão vai apresentar a Voz da Excelência, e o Duda, o Dnemar, não está excluído em nenhuma das circunstâncias daquilo que o senhor falou no Salão. Não nas iniciativas, nem nas iniciativas, nem nas iniciativas, nem na base nacionalísticas ou nas corporais. Esse é o fato. Não haveria por que estar neste processo, Duda e Zoolhama. Já foi dito aqui, mas não é muito repetido, até porque a última assinatura só é. O próximo tolão gêmea e apaixonado do Brasil nas denúncias. Os contatos concretos, um contato assinado pelo PECO, qual é esse caro vado restrito e ativo como legal. Eles vão procurar o meu trabalho, que me deu com a eleição em 2002. Eu me ganhei de passar a ter vida em campo lístico. Não havia dois de acordo com as respostas. Eu não era agente público, eu já coloquei no Congresso. Eu não tinha nenhuma reação com a campanha que foram personalmente e veio a ser acusado. O meu poder de vir para isso. Pessoal, o que acontece na Carta? Eu não sei não, não sei o que é possível, mas temos que olhar os fatos. Mostrarmos exatamente como aconteceu. Em fevereiro de 2003, ao cobrar de um banheiro, o que é que a gente quer se arretar aqui, o banheiro está cobrando? Dentro de uma ação de vitória, uma coisa de verdade. Banheiro disse, A boş impune a minha mão, o que é que a gente quer se arretar aqui? é exaustadora de que a gente está cobrando. A maioria da lei tem o que é. Não, eu vou dizer que, o que é awaldo, não é, e a maioria da lei tem o que é. E eu vou dizer que, o que é a minha mãe. E a juíza, o que é a minha mãe. eu vou dizer que o seu pai não está me plugin, eu vou dizer que é uma equidão, Qual o problema? Qual o problema? Qual o problema? Qual o problema? Deveria ter um risco nisso? Que mais? Aqui, se você conhece a curva, uma coisa que tem uma nação de força, que o pagamento do governo é extremamente séria. Eu amo o que o senhor não cobra. Nós somos o pagamento absolutamente sério, e no tempo que tem o pagamento nos céus, que estão tentados como sendo um gravado, você ainda faz o problema. Eu não entendi a curvação, ela não faz o problema, é, o que é o problema? E eu tenho um problema, mas eu não estou vendo que eu tenho uma curvação para ficar pra ter. Você tem um grande ponto de vista lá, mas o papel não tem outro problema. Vocês entendem? O papel não deve ser ali. Eu não fiz o problema, se teve o problema, se o problema é muito importante. Eu entendi a curvação de rar. Eu entendi a curvação de rar, a polícia fez com medo, como isso foi feito , o projeto fiz com o direito oposto a me regrenda , e eu vou Hyperierte com a teoria e eu vou tentar realmente sees por mim filmmakerista não é. Mas eu acho que um filho não fica aceso, e um filho é dos RE У�! rei um filho aprendizado, hj meu filho não se cortou certa vez de Videos 2015, e não é muito o tridente de uma mode de portanto, Ii te conselhar com o controle e obviamente a gente se lembra. Mas, de qualquer maneira, você vai andar aqui, para se concentrar, não é a vila, eu não tenho um bom giusto, não é a vila para mostrar o vestido que já tem uma foda aqui. Mas, para o resto, é a vila que não é a vila, não é a vila para a vila, não é a vila para 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 a vila e, ah, eu não tenho aquele documento que ficou apresentando aqui, no dinheiro, onde se dizia que o seatu estava da empresa, fez. Ela foi de uma forma absolutamente simples . Eu fomos no mar, tem um dinheiro para receber, as caras perguntaram para a senhora lá, é assim, não é simples. Só que, em vez de entregar no centro do platinho, entregaram o dinheiro. É, eu repito a proporcidade, que já foi faltado três anos, eu disse, não, eu queria visto Dilma, que enfrentou quando ela recebeu a domínio sobre o caso do inventário em relação a isso, de historias fantasmagóricas, de imaginar, se eu puder recrutar ou estimular de uma maneira fantasmagórica, quem me deu, se eu não me deu para não me deu, se eu 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 não me deu. Eu não me deu, se eu não me deu, se eu não me deu, se eu nunca me deu. Ela apresentou a cultura de identidade e eles criaram e investigaram o dinheiro de uma forma para disponibilizar a luz do dia, e a luz do seu transtorno, por causa da prova ao público. Estou falando, estou no portanto, constrangendo pelo nosso fundo do mundo. Se arica do meu irmão, os professores que estão aqui, os meus três professores, esse seria um exemplo clássico de que, um truieiro vai viver. E eu teclarei em dinheiro, e o chão do chão do chão do chão do chão do chão, e o co-chão de dinheiro, e o co-chão do chão 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 E o co-chão de dinheiro, e o co-chão do chão do chão do chão, que estão trazendo o caso do que não era da língua. No entanto, a verdade é denunciada. E quando Deus tem ele, quem desistiu é ele, dizem na língua, tudo é da língua. Isso está denunciado, evidentemente, pelo meu destino. A outra, a outra interpretação, e eu quero trazer aqui um belíssimo aniversário sobre o Dr. Governador, sobre o Ministério Federal no caso, é o que eu acho, Dr. Governador, que prefeita o entendimento de toda a confusão com a denúncia da instrução desse processo. Uma revisão. Ora, apontem um crime com o meu testador, ora, apontem este crime. Na verdade, na parte 131, é só consciente dos recursos percebidos. Estão coloridos na realização que no lado é a Veltana pela Casa de Plínio, tanto da Ação Cúnica, tanto da Ação Cúnica, tanto da Ação Cúnica, quanto da Ação Cúnica, tanto da Ação Cúnica, tanto da Ação Nacional. Evidentemente, como já disse o que aquilo, e eu vou dizer, como eu lhe repetir, é muito para ver o futuro. Porque receberam que dizia a 9 de 2020, com graças e com gigantesco derineiro. A luta que eu tenho a ver, a minha vida é uma das crias. Eu tenho a ver se a mestre o galho com a luta e a briga do rato de rato do povo. Eu tenho a cura do Rio, para o Rio, para o Rio e para o Rio e para o Rio. A intervenção a minha rotação e a minha vida também não me encheram renovar os galhosos e eu tenho o meu galho de rato de rato. Eu tenho a ver se a gente qu contra os galhosos. Então, e antes de tentar ser a infância honesta, o Dr. Guilherme, ele já volta novamente e sustenta, voltando a crise antecedente, que constava da denúncia, que ele dizia, foi verdade. Ele já volta a fazerニ para a universidade, se comunicando, e após o que ele faz, ele faz, ele faz de tudo, ele faz de tudo, ele faz de tudo o que ele faz de tudo. Que ele já faz da infância recordalmente. E ele ainda fez de tudo, ele ainda fez de tudo, ele fez de tudo o que ele fez, ele fez de tudo, ele fez de tudo. O que é que acontece no carro presente? O primeiro subiditário é meu, ganho de gastar. E depois atrás diz que eu ganho de um abençador, eu não sei que a gente está aqui no mercado geral. Por exemplo, eu não sei que a gente está aqui no mercado geral. Por exemplo, eu não acredito que a gente está aqui no mercado geral. Eu não acredito que a gente está aqui no mercado geral. Não acolhe, nunca surge o tempo e a gente está animado ao lado. Eu acho que tudo está aqui no trabalho. Então eu não acredito que você tem esse direito no trabalho agora. Ele é um pensado que o nosso lugar talvezезде teria que sair lá fora do pessoal. Até que você está aqui na declarada que você estáottoz. Cali bounced . E se tornoudo que você estava fundado a fazer esseность, eu não vou fazer isso aqui. o que quer ele vai fazer tempo. Então eu vou fazer tempo. de fevereiro de 2003. O primeiro é o Sr. Irmão, ministro Arroga, mas o maior no vento é 24 de fevereiro de 2003. Os bancários são os primeiros bancários que estão apontados pelo ministro e ganhados pelo ministro do Rio de Janeiro. Não é, não. 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 Mas o senhor né, não é. O senhor, você quer que eu estou no total antenna, que eu estou no trânsito deimar, acalm-entral, não é. Agora, eu estou no trânsito de Computer Science que você é do Sr. Irmão, um processo de explicação. É dizer que eu estou no tópico de力, é naquele momento que descobriu o governo Lula, que não veio e está lá que entendi, que não se viu entregando, não é legalidade, o governo construiu para dar uma maior maior maioridade na maior país. Ele não era de governo, que só fez outro dia, o outro ta com risco só. Eu sei contra o cão. Eu estou trabalhando para a política. Por que você não quer que eu tenha sido de dúvida? Onde você aconta? Que mínimo de investimentos que eu deveria ter dúvida àquela altura? Eu não sei se é carinhoso. Mas o espaço é mais... O espaço é mais... O espaço é todo aquele lugar. Porque o meu dinheiro não se lembra do mercado daquele lugar, mas está vindo depois. Tipo, eu tenho uma questão de antes. Isso Não tem Grabs. Euoro, o espaço é novo... Um espaço é maravilhoso, Mas parece que se for o espaço você desculpar pelo mercado daquele período está vindo. Depois... Até que nós estamos passando no espaço. Sonhos com os seöguidos mais um ano tür. De mesma forma, o que interesse no governo rural, o que interesse que me deu, olha o que garante. Ou seja, há uma porta de pé que me preocupa, que me preocupa. Há uma vontade de acusar, que me preocupa. Essa é a verdade. E eu quero ver se foi uma outra forma que eu trouxe uma outra vista ideal. Tenho ainda 17 minutos. E a questão da erasão, eu vou permitir muito tentar, porque com muita humildade, eu disse o senhor que disse, vocês falam de mim, que eu já escritava a doutrina, e o procurador, para Deus, para a doutrina, eu tinha, bem, 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 bem. A questão da crença do seu Deus. E por que, o Dr. Luizão fala que, me desculpa, vai ficar no hospital. Então, também, o Dr. Luizão fala que, me desculpa, vai ficar no hospital. E, o Dr. Uhl, que a gente levou a um médico, o Dr. Luizão diz que, no aluno, são as drogas, mas, nós, nós, não, 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 não. Quando nós, 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 nas carregas. Vamos ver aqui, tudo é ser bem alto com as nossas crianças, como podem deixar isso mesmo. Duva, e das organizações de um cartão, abre uma empolga das galãs. Então, chamada dito, perto da internet, abre uma conta de Miami. A conta de poder de que o dinheiro entrou em R$2. Essa conta pela bênção da que eu mostrei aqui, foi o que está em frente do ano. Mostrando o passaporte dele, olhando o titular único dessa conta. Não olhando o controle do Ministério Público, do Navarro. E ele abriu uma conta lá dentro ali. No momento que nos conta isso, tudo vem a frente. Mas no momento da forma general, a gente vai falar que essa questão é clássica. E essa aqui é letra. A gente vai ficar em frente fiscal e no momento tem uma comunidade, tem uma comunidade, tem uma comunidade, não vai viver. Mas não, ele se gosta. Repito, o que imputa a ele, é a conta do empreendedor, que a gente vai ficar em Miami. Veja com as experiências? Ainda não vai viver. Mas é uma comunidade, tem uma comunidade de ter um trabalho de deputados na década, é a comunidade de deputados em deputados. Então, eles deveriam fazer o que? A gente está em deputados em deputados, porque o que o povo vai na terra, eu não vou fazer o que dá para ele. A gente está no entedrido em deputados e essa comunidade de deputados em Eu vou ler, vou me intervistir também, o Ministro Joaquim explica que nós estamos passando, que nós estamos fazendo saúde, nós estamos ouvindo, vou me intervistir ler uma parte do que o Ministro Joaquim disse, quando nós estamos trabalhando isso. Por quê? Porque há um, e tal que nós vamos para a luta, que não está tudo perdido, eu vou seguir a denúncia. A denúncia é para, nós estamos enfrentando uma conta e agora vamos continuar o Ministro Joaquim, quando ele diz que está em casa para o dinheiro. Como é que o Ministro Joaquim, já tem que ter um acento a mais de 08 de 2016, com o tempo do atento 85% do Ministro Joaquim. A conta número 1, vamos dormir, estamos dormir, a pena do слово de Deus em 2003, quando ele foi imitada ou aberto, pelo banco de Boston e internacional de Miami em par 60 anos, e o governo do Deus em 2003, quando ele foi imitada, Wimbotar, quando ele foi imitada, é difícil de tratar. A aplicação para ser preciso, para ser exata, para não isretivar, a aplicação tinha perdido, para ser perdido, porque o Ministro Saúde que era uma conta que visava esconder, mas nunca falava e não falava que o que foi de um carro fiscal. Essa é a maioridade. Essa é a profissão, ainda por de dois meses não daniva a tocar com o Estado público, mas nunca falava, nunca falava que o que que as outras meias na das nossas planetas, porque está sendo ligado. E a minha normal, antes de falar propriamente sobre a evasão, a minha capacidade realmente é ainda maior no início. A Zilmar, é que o corpo não que vai ficar finalizado, não é difícil, que a senhora tem 55 anos de trabalho é respeitado e duva da roupa, e a Zilmar é denunciada também por esse crime. O crime do Duda abriu uma conta pra fora. É, no meu ponto de vista, uma falta de critério nessa não indignação. É, no meu ponto de vista, uma falta de critério nessa não indignação. Não é só uma conta de respeito, que no interdito da pavela atocou na Zilmar. É, esse terceira implantação, na realidade, foi enfrentado aqui, do meu ponto de vista, com muita propriedade com o doutor Luciano, que teve a humildade, diria assim, que o livro era dele. Eu apenas gostaria de lembrar, propriamente, evidentemente que o Ministério Público Federal denunciou, não na modalidade de mandar a roupa afora, isso não aconteceu, apenas o estado do que o Ministério Público Federal. E, tanto de uma realidade que havia, como esta lenda, e o livro da reparação, que não tem, assim, que, pelo menos, a reforçou essa não indignação. E, também, dentro da distantação do doutor Lundó, que disse que quando eu tenho ajudado o direito de parar por isso, o que doutor Política fez isso aqui, e, mais de uma vez, no final, eu não estou abogado, agora eu estou abogado, agora eu estou abogado, agora eu estou abogado, agora eu estou abogado. 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 O ministro aqui já resumiu dizendo que é uma Europa titular. Não está dando tanto pelo cheque do grupo. Ele está dando tanto pelo cheque, porque no capital, ele está dando tanto pelo cheque. Esse, como é que no meu ponto, ele quer dizer que existe uma força... Agora, se falar em conta que não consta, está bem misto, ministro Marco Alegre. Eu volto ao meio início da minha fala. Eu quero uma acusação precisa. Eu quero exito ao Supremo Tribunal. Eu quero exito ao Supremo Tribunal. Eu exito ao ex-ministro de primeiro lugar de Carcos e Minas. Eu quero que eu vou enfrentar a regressão e vamos me encarar. Eu vou enfrentar o Supremo Tribunal, 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 o Supremo e justamente, mas eu gostaria, aproveitando que o tema se encolhava todos os anos de tempo de graça da hora, de terminar, também escutando o projeto da meta em direção, escutando pessoa, uma pessoa de órgão de cálcio. Estou em dúvida, que o nome é conectado, está em dúvida, ainda as vezes é a catedra. Estou em dúvida, que não quer o nome. Estou em dúvida de bolsas. Não, não em bolsas. Eu fui ao ano infinitamente infinito. Eu fui a dizer, muito cedo, muito cedo ou eu acho, e perdido. Mas confere tudo, um pouco mais, se que você, ou até, se que não é que você. Se não me daria coisa do jornalismo, que tem uma vez, que quer uma vez mesmo, se espalhar, a questão que me fala do vosso atalho, se dilatar novamente após o jornalismo do jornalismo. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Senhor Manu, sustento a acitação por 30 minutos. Intervalos, nós voltamos com o direto do plenário. Ano o exemplo de Poste. Então, eu, a pessoa, a pessoa, a pessoa... A pessoa, a pessoa, a pessoa... A pessoa, a pessoa, a pessoa... E eu vou te brecha. Não, não é? Há um tempo para vocês, mas caminhão. Olha, eu sou muito essencial para todas as coisas, mas, como esses rumores, quando se torne a gente, eu não sou mais uma pessoa. Estamos de volta com o direto do plenário. A partir de agora, revendo a segunda parte da sessão plenária do dia 15 de agosto de 2012, em volta do ministro relator Joaquim Barbosa, no julgamento da ação penal 470. A partir de agora, revendo a segunda parte da sessão plenária para dar continuidade ao governo da sessão plenária. A partir de agora, revendo a segunda parte da sessão plenária, não é? A partir de agora, revendo a segunda parte da sessão plenária do dia 15 de agosto da sessão plenária do dia 15 de agosto da sessão plenária. A partir de agora, revendo a sessão plenária do dia 15 de agosto da sessão plenária do dia 15 de agosto da sessão plenária do dia 15 de agosto da sessão plenária. A partir de agora, revendo a certa parte do dia 15 de agosto da sessão plenária do dia 15 de agosto da sessão plenária. A partir da fortsa em dia 15 de agosto daaré 15 de agosto da grado da sessão plenária. que é o governo do agosto. Não, não é? Não. Se o cenário é o meu aviso, eu me transformei a transferir com duas palavras que eu encontro mais uma vez a natureza no si da indepensão. A importância de 60%, logo é diferente. Enquanto aberta a direcção há possibilidade de ser reconhecido. Não se tem a preocupar. E continuo conversando de que a competência do Supremo não é possível de ser agitada por normas transversuais também, como são as normas. da direcção tributária e a continuo o centro em 2009 no processo de administrar de acusados, normas do código de processo operário. e também uma outra faceta que existe sempre ao princípio do estado acusador, do estado acusador também natural. Passa mais que por tanto a problemática do bem natural. é possível eu que estou a dizer que as coisas começam, sob a minha lógica com a devida tênia dos colegas jornadas. é muito difícil corrigir isso porque tenhamos dentro um pouco um outro desmembramento. Não vou adiantar o ponto de vista quanto a ele, mas aguardamos e não nos mostramos posteriormente saudáveis quanto a consequência. e gira em torno apenas para aguçar a inteligência dos colegas, gira em torno da denominada visa atrativa e estaria calcada na necessidade de pronunciamento único. Vamos aguardar. Mas o presidente para a coluna pode terminar isso, se sabe. Todos nós. a questão que nós tivemos pelo artigo na questão de obras que foi levantada pelo ministro advogado do Cláudio José Salvador, Dr. Márcio de Márcio de Márcio de Márcio, e eu vou fazer também essa trilha da obra de tal reunião das islamas que foi levantada pelo excedente de uma dependência da lei. uma outra reunião que o Lucio de Márcio levantou a questão de obra de uma uma informação de uma testa de uma testa e realmente testa depois essa mensagem preparada. mas é que eu tenho um nível de dificuldade de poder verificar esse assunto, mas referente para maior, maior internacional, para a questão neurônica, que é melhor que nós dependemos no sentido de aceitar a importância da força dos matírios, que é melhor, muito atento a que eles têm um plano preservativo da força, então as questões estão preparadas e as da Câmara orientada por exemplo, ou mesmo o formato de alegria e então o que eles têm um plano de participação do sistema de Câmara orientada mais do direito das evasões. A gente tem uma grande pergunta do relatorial da Câmara orientada porque acabou-se com esse estudo do ar, o revisão da Câmara, Eu digo que é o mesmo nosso país, não sei fazer o dinheiro, a tua um do que o país está indo. Nós temos que fazer o fim da sociedade. Já sim termos de trem. A na verdade é o que a revolução está, desculpa-se a gente faz um debate às vezes a gente a gente muito bem linda porque são o povo aí, que é o povo aí. Vamos lá mesmo, um grande processo, Então, eu acho que eu não posso ser nem propensado porque, eu acho que, agora o cara, eu vou falar com às vezes o correto de eleito. E você tem bastante Coministro em Manus prévus. Você tem uma impressão? E eu vou dizer, eu não sei, mas mesmo o que faz aqui? É, mas... Mas, a questão, não é? Não, é, não é mesmo? Eu acho que, agora, não é mais... Não é, eu vou ver o que é mais hélico. Não é, mas, você é melhor o que faz. Então, eu pensei que não é um pacote de hoje que eu já sabia da aposição de uma periódica que tem muito, a indivídua na verdade, mas é só que alguém me reforce em um periódico. Entendido? Ah, sim, por exemplo, porque, sei lá, eu tenho um periódico de relator, eu só tenho um periódico de relator, eu acho que eu tenho um periódico de relator, eu acho que eu tenho uma desmar Pocagemada, friends, de outra permissão de aplaudição, eu estou jogando, eu tava passando a Big Heart porque eu fiz três pessoas, trabalhando muito bomし para você, e eu estou, eu estava me estando, estando aqui meatto, do updural, e très piERTING Elas devem ter captura-semo que não gosto de fazer uma reunião, mas também, o trabalho dela nesse espaço, porque tem tempo para ter a continuação de que eu estou chamando deση, não é nada que eu tenho que ler. Não, não, não é nada que eu estou obrigado, mas temos que nos conhecer, nós temos que estar medindo a língua, Como eu estou? Eu estou falando aqui, olha, eu estou falando aqui o nosso amor. O nosso amor é um amor sem country. Eu estou falando aqui, eu quero ver as nós nos世ais, eu não vou dar aquela água. Eu não vou dar uma coisa, não vou dar uma coisa. Eu não aguento mais sem amor com a sua alma, mas estávamos lá fora. Se vocês vão me amar com o seu sucesso, eu estou aqui, eu não vou me amar o seu, uma oportunidade de transformação necessariamente contemporânea e da sua operação por viva cultural. Mas eu venho aqui no exército, o que eu tenho, os programas de dinheiro rural 24 de setembro de 2002, não está a ver o que eu tenho preferido para o momento em 2020, sendo que eu tenho a ver o que eu tenho, eu tenho a ver o que eu tenho, eu tenho a ver o que eu tenho, eu tenho a ver o que eu tenho aqui no próximo, eu tenho a ver o que eu tenho a ver, eu tenho a ver, éyrotta, ouvido dele. Portanto, precisamos de maneira de sussempos entre as mesmas do projeto do clima, o OEC de INEC, e o outro maravilhanno tonelórico que confirma as proteções da hemicálica da林 candidatura. Presidente, em si, quem podeısıtar em presa poderia acolher. Eu entendo que é uma coisa extraordinária, que não cabe mais prevenciamentos sobre o tema, tendo em conta que a fábrica de pedia é a pretória que já passou pelo crime, o vice-presidente. Muito bem. O senhor é a sua opinião, em um relator propõe o que se oficia a ordem do advogado do Brasil com a narrativa dos fatos aqui discutidos. Gostaria, senhor. Eu tenho uma apresentação que o senhor, senhor, pode dizer que eu quero desculpificar o relator propõe o relator propõe o relator. É, a gente se revisou, apresenta a questão da doença sobre o relator e transformar de balão para um além dação de espacialidade. Isso não, se os que pareçam do relator não! Não, não, se você não, não. Não, não, não. Não, não. Obrigado, senhor. Olá, eu quero dizer que o senhor Márcio Márcio está no meu presidente, que não está bem, não está bem, mas está no meu pessoal, é feito no meu pai, não está bem, mas está no meu pai. E o senhor, agora eu me lembro que não está dando, ele me lembro de que eu não vou lá. Ele está lá no meu irmão e eu não tenho o meu pai. E eu vou falar, de fato, eu não estou falando, estar comigo, que eles vão dizer nós, que é muito fracamente o governo do direito do direito, não é bem. E isso aqui, nós estamos trabalhando com o dinheiro da给ção e o direito da Eu quero dizer que nós estamos fazendo aqui a minha mulher no canal, eu não estou falando, mas não estou dizendo que você está trabalhando com o trabalho do trabalho do trabalho do trabalho do trabalho de trabalho. E eu te dou rádio à sotaqueira, eu não Esse ano está a história do biblioteco, e a questão é, em relação à a questão que crente, que se torna a linda e atividade, como a vitória linda e as medidades. Para a violência, que é a tradução linda, linda linda, o tratado é um ambiente de abertura e gás, que é a história de realidade e urbanidade que se usam de todos os atores do propósito, até que não é muito alto da cura ao tempo temporal. Além disso, o tempo que nos olha compraria totalmente do fogo do artigo de 95 e a resolução do 98 do código de propósito, de propósito de propósito espiral, segundo slides altos Tendo um produto de propósito de propósitoских feitos vivem, pastor D bullshitso sagrado, ensuite de tudo, foi importante de um nível. Eu disciplinei três anos e depois de todos nós estudamos o deb largo de olhotera, com aquele direito de ter acesso no In Indy, que são os detalhes de jogo deights chegar no meio de Приjará, Zen porque não há essa. Segunda vez, quando a questão das partes, quando a questão das partes, que é o mesmo é que usá-lo no mínimo, declarar casinha que foi assinada por um troca ou por procurador com poderes especiais, abusivo a sua razão, acompanhado de troca ambiental ou de império e pretenidas. Para essa completa impropriedade do meio utilizado, que a norma Francesca demonstra, de um dia que os números adagados regionais, não é que se considerem aquelas distâncias de entrevistas a milagros lindas com a situação de diversos fatos, possui uma importância dos fatos e um legado paralelo em relação ao funcionário e a proteção a que chegaram, o que pode ser atribuído à marca. Aqui, uma linda mídica, por exemplo, que, antes de vocês, desde que assim lê a relatoria do processo, o ministro relator, que, em vez de 30 anos, mostrou-se simpático ao domínio norte, julgou-se equivocado, para vir e ser o ministro procurador-geral da República. A bela Lodari mostrou-se imperdente a acolher as seguintes à acusação pública. Deixados. Vamos falar, Sr. Presidente. Quando eu vou criar isso no rastroquímio dos ministros daqueles que foram de unidade quadrada em branco e fecha, se não é verdadeiramente imparcial, os ministros que não acolhem-se os argumentos da conversão. Nesse caso, ele foi equivocado, justamente porque contrário à proteção da mas a sanitation de agricultura estão oferecendo com plantas. Mas eu percibíroviu que, por exemplo, a tecnologia que nós somos. Mas eu percibíroviu a ColemanInvestola. Por exemplo, eu percibíroviu a gente de particulo com que ele entre com todos os ministros. Mas eu percibíroviu a gente de ventura. Mas eu percibíroviu a gente de patro e patro e patro e patro e patro e satimente de expulsão de escra de Kicicicolais em também. Eu percibíroviu a gente de … colaboração thựcta. Eu percibíroviu a gente de outros partidos com os ministros que são e percibido a gente do descanso para gente do que ou seja, pouco depois do ano de nove da polícia, e outra publicada pela Feira de São Paulo, em data bem informada. E então, a maior alentinha de trechos da entrevista, que os enteiros seriam, eles romitam, romam uma completa discussão do que é previsto para as pessoas brasileiras. E que se não fez a publicação do jornal estado de São Paulo, em precaução, porque eu estou no aporte original. Por isso, vamos ter que falar nossa demoração nº 2, processo de escolas que é preciso nos processos de 32, é declarado para os líderes que se repartam a lei na sala da publicada, ou em um site de conteúdo jurídico que, por sua vez, fica discutindo a entrevista. Portanto, a sua minimamente informada, sobre temas relacionados a esta corte, sempre muito bem, da reunião de campanhas de ataques pessoais, entre os propostos de parte jurídico e mais do programa de acordo. O título da matura, que publicava nem em baixo e nem em jornal, já diz tudo. O título é o seguinte. Joaquim Barbosa diz em entrevista, tem de conquistar o público. O que se importa, esse título, vai concíntio ao seu teor, manifestamente, sexta-feira a lista e tem desse teor. A proposta, também, da entrevista, a defesa do Daniel Eduardo Quadrado e Bruno Ficka, ressalta o que o governo declarado, e os relatórios do acordo de recebimento da violência, foram editados, estavam simplesmente contados e diziam que, em outras palavras, o que estava na violência do procurador. Então, no dia 15, do acordo de recebimento da violência. A partir daí, o Eduardo Quadrado disse, www.peng строroso.com promovios de Oprah Ocean . E aí, o senhor percebeu que isso é ? Eu espero esse handledopoto que foi apresentado pelo Ministério Fútbon General. Você pode perguntar o que fez você as jurídicas altas? O senador é o seguinte. Queria começar a pergunta weightedoner-regkim codes? E aí, o senhor PM Pati frete você fala que assim como muita grande maioria dos defectos do Trump pasΝ, a área de estrutura general ética, sendo que ele recebe inércio quase um intervalo da benícia, a resta-me inércio em que as costas foram analisadas de detalhamento a turma, mas também pelo colar os dois pacotes, pela acima de pastas, candidatos, como do Procurador-Geral da República, que o cedido tem em relação a violência. A versão do Bolivar do Quadrado, o Branco e o Cidade, faz noção ainda a outra entrevista da República da República, a colar todos os colegas, o Branco e o Cidade. Segundo, simplesmente, você é o guardado, e isso vai parecer que eu não era para lá, de repente, os caras que o Arquilio da Luz de Águila devem dizer que o Arquilio devem ser percente, que o Arquilio devem ser prouxe bem. Eu espero que o Euclidio não seja para a duas, então, como terá uma vez, então. Então, eu quero lhe dar um trabalho para mim e a tua relação, eu não vou ser prêmio Eu lembro, senhor ministro, que todas as minhas vestibões ao longo deles foram acertos, salvo uma, foram recomendadas pelos colegiados. Somente a decisão relativa à necessidade de se saber a formação acadêmica, que foi isso, somente nesta questão eu tive o retiro a estrutura, somente nesta questão. Antes de falar do próprio texto destacado, com partes remitidas, estatal preto do advogado, eu teria visto essa entrevista em síntomas, que é um levantamento de um rio da presencação penal, o que aliás tem a regra, que era um positivo, assim que eu ia ouvir, o de aproximar o Tribunal da Sociedade, fecha aspas, e que o Instituto Federal Federal, ou bem mais vigorendo em matéria penal, ou em geral, fecha aspas, que é o desenvolvimento do recebimento da violência, por exemplo, consumido sem dinheiro. Obrigado, Sr. Ministro, nós tornei, decidiá-lo de reclamação para a declaração de filhas e escolhências teriam uma razão de finalidade midiática, que, asas, é um condito que manifestou completamente o seu estudo do texto. Por outro lado, eu te odia-se contra a identidade do processo penal uma mulher que está no estudo e a forma do processo penal, Pão, Augusto e Augusto. Pessoal, subindo na tendência da tendência do Brasil, todos os líderes fizeram que os advogados deles querendo, querendo que este seja feito, que outra discorda aqui que temos, pela morte, por anos defendidos, foi um pensado no parcial. Mais do que isso. Se os ministros não tinham, que tenham entrevistas, o que já fez pra ver o voto preferível em processo público e transparente como esse, Dito de outro modo, o Império Militar já acolheu os pedidos dos indivíduos fiscal públicos e escondeu ao direito público as acusações imputadas ao presidente. Nada mais distante, presidente, do comportamento tornil adotado nessa corte em mais de nove anos de direção e nada mais contrastante com a vontade do legislador contra o fluxo de Cristo que, para certos, os que tiveram as ruas do dia e não encostavam de bastidores ou entre circos que registra e pelo círculo de mensagens. Portanto, muitos razões, presidente, é um percaço que também é o que vai vir lá, que, fazendo a corte, que acrescime a possibilidade de enrolar o fício à ordem dos abrigodados do Brasil contra, se perguntar contra esses abrigodados, que é o repito do homem repito. que, em torno a círculo de Moraes de Pânio, Leonardo Magalhães de Avalonar, corrava o aumento da Correia Morgídea. Né, distante, a solução aqui apontada é um instante possível que compreta o pleno do Distrito Tribunal Federal. Se assim, não tem dúvidas, o dominar o mérito da alegada de gestão. A previsão está não na posição pelos filhos de advogados, da perspectiva exceção. É como pode. O domínio do ministro, enquanto levandou, já se tragou do entendimento do ministro, ela tem quanta revisão da comunidade do entendimento. Parenta, justamente, não se pronunciou quanto as duas outras questionações. O senhor presidente, principalmente, não estiver manifestando integral, sem verdade, ou iminente relator, por eventual a nervosia que tenha sacado contra os filhos celestes, seja por meio da interesse, ou seja, eventualmente, ou por outra, por meio da situação que é a reforma de glória da alegra átua final, pelo caso de cálcio. Mas o senhor tem problema para me atacar no São José do ministro relator quanto a última parte. No próximo texto definitivo, a Constituição Federal foi muito clara quando, no artigo 133, estabelece que o advogado é indiscensável a administração da justiça, sendo inviolável que os pregados de manifestação e do exercício da Constituição, sublimitivamente. Eu penso que a sua imparidade que tem advogado normas da justiça e da profissão é uma garantia não internacional, mas é uma garantia da terra e da demigra, assim que estão os predicamentos da mascarpia, eu digo, eu digo, eu digo isso. Bom, sublimitivamente, isso mesmo, o que é o responsável que você é o ministro de ministro de Estado. Isto é a hora que não estender, que me faz sentir aqui zoado, não há uma ideia da conta que ele é muito capaz de fazer uma olhada. Não há nenhuma coisa que falam. Não há nenhuma coisa que eu sou entendendo e eu ainda não sei quem eu toع isso, mas não sei o que estou pensando agora. Um caminho é muito bom. Não sei se você não entusiasmo, mas peraí. Ah, do que eu vou dar na outra? Os valores são trimestral, não tem nada o dinheiro, e, você, você não tem nada mais ou menos, eu tenho nada, que é, você viu? Eu não me abrigo. Eu sou advogado, eu não me abrigo, eu sou advogado, eu não me abrigo. de fazer as suas desportações horárias. Se for agora, o governo público, há bastante as desportações horárias e as desportações horárias. Mas essas desportações continuam a partir, não os preços de cada ponto que eram milhões de pessoas que não era melhor. Então, o senhor que eu estou explicando aqui, eu acho que a gente está em um ponto, está um pouco da hora, que traz duas previsões que o Leopoldo e o Rogério Palácio. Uma, conforme o argumento, sobre matéria de saque. A outra, quando há uma importância pela questão da realidade. Quando eu digo a venha, a única observação do processo é a seguinte. Jamais a observação do seu relator. O que há uma matéria de direito, que há uma dúvida técnica no processo. Se não, se não trabalham nessa corte em todo momento, fica imparcializada. Então, eu não tenho informações, porque eu tenho que fazer uma reforma do caso da configuração do governo, e a ter um governo com o governo com o governo da luta. Então, o senhoras e o senhoras e o senhoras e o senhoras e os um médio fez o bom trabalho. Então, o senhoras e senhores, para o senhoras e o senhoras e doutor no Brasil, mas o senhoras e o senhoras e delegado por aí da luta? É, desde que eu acho que ele é um movimento, mas ainda é um movimento muito forte. Mas a ele era um duro que o Bolsonaro é um alcano. E a uma das milhações de jogo, mais um típico, as pessoas que não estão aqui. Desde que aqui eu não sei se diz que eu vou a fazer nada hoje. Eu estou falando sobre o trabalho que eu estou falando com a sociedade, não é? Então eu vou falar sobre os idioma. Eu não sei se eu não vou contar isso, mas não vou falar sobre o que eu não vou dar risco de estudo. Então eu estou falando sobre o que eu estou falando sobre o assunto que eu estou fazendo naquela época, que eu estou gravando a prova de um fato de que você está muito mais o que você está fazendo, Eu tenho tentado de um contributo para a sua aula para as pessoas, mas assim, isso é importante o ministro da Avenida. Muito obrigado a uma ter uma fala bem que o funcionário federal e o funcionário federal, para o Ministro da Vida, perto do ponto de vista da Ministro da Vida. Sra. Presidente, estou orando as minhas dominares, a minhas de volatil, mas acompanhando esse discurso do programa outro do programa de revisão. Sra. Presidente, o programa que foi tratado é o estatuto do laboral do Brasil, o gerente e o gerente que tem o laboral do universo da seleção. O que está sendo orando do laboral do Brasil é Neste Casto e, hoje, ouma saída de linguagem eminente onde o advogado. Nós, como nós, podemos alugar essa resposta do advogado. Não é nada mais que devem ouvir a obra do advogado da Junta. A ordem que tem o pre nehmen. Eu estou voltando no sentido de que há dois pontos que novas todos que estão Então, as pessoas não chegam nessas razões aqui para o país não é fechado oficial. Como é o voto ministro de Associação? Em relação a preliminar, conforme a relação a eleitando, em relação a progressão de treinamento de ofício à ordem, já tive oportunidades de enfrentar esse tema em outro caso, na turma, e lá, aprendi o que o ministro Marco Alves era a tradução da corte não fazer esse tipo de encaminhamento. O deputado tem uma coisa debilidade. O deputado de Associação esforçada, está fechando a claridade, que é uma desigualdade de Ela tem tratamento a cada um, seguindo a claração de acordo, eu peço o governador de Inscreva-se as consombradas em eles, eu vou ministro o governador. E eu vou aprovar em um pouco a coisa debilidade. Eu vou aprovar em uma questão de legalidade, eu vou aprovar em uma questão de legalidade que é um projeto de operação. O governo, o governo já gostou, o governo também ficou com o voto do Ministro do Estado, por isso. Tudo bem, eu tenho que ver com a minha direita que eu tenho que ser voto no meu ministro. Mas eu acho que o professor Gris da Voo, quando essas palavras da verdade, já está muito nesse momento de existência, só interesse em uma gris lá, está o que eu digo a certeza de que já me importe. Gostaria que eu não faça uma intervenção? Eu acho que eu vou dizer que será no queixo aqui. Como vota o ministro de Emmanuel? Estou dizendo que eu não vou dizer, que eu, a partir do debate que está agora, uma coisa que eu estou falando, que o ministro de Deus, a razão do governo, que eu tenha tomado todos os problemas de existência, com o cartão da imposta à solidariedade da União Europeia. Muito bem, como eu já estou falando, e apontando uma relatora como o ministro Robustino, que chegou ao moral e também ao filosófico, em que o pés da quadra, que o gesto do Águia, foi o seu exército. Tem uma acordo, e o meu contrário presente, em que possa decidir o meu pés da quadra, na peça, entreiado no projeto. Se formos ao Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, nós vamos constatar uma procuração a não ver simplesmente pedagógica. E no Ministério Privado, o advogado presta serviço público e exerce função social. Mais ainda, e eu não me posso de ressaltar esse dado e o fim em uma das últimas soções, inclusive, em Tribunal Superior Eleitoral. No presente de estudar, o advogado contribui na criação de decisão favorável ao seu constituinte, o dever primeiro do advogado é para, com o constituinte, ao convencimento do legislador em seus atos constituem no público. Parágrafo 3º, uma decorrência do que hoje nós temos, que é um jogador maior por ter previsto na Corte da República, que seria democrática de 1988, no exercício da transmissão, o advogado que é inviolável por seus atos e manifestações no limite dessa lei. O que foi o voto que o relator teve a gentileza de ir nos encaminhar a pouco? Atenção, como é que, em uma questão jurídica, nós, no alivamento final, se teria dito que aí teria o relator muito mais que os anos voltados para a mídia. Então, não sei o que poderiam falar sobre mim. Eu não sei o que poderia falar sobre isso, não é? Pois é. Em um caso seguinte, qual seria a impressão, que eu não vejo aqui, eu posso desfranciar algo ao alcançar, enfim, um perfil que, se tem, que a sociedade brasileira tem uma do relator, a finalidade de eleva ser necessária a expressão da manifestação do relator quanto a que o ânimo de apreciar o processo de crime de forma livre e privada. A transmissão é a questão. Só isso, pois a profissionalência pronunciará o voto a partir da ciência e o consciência que não é mais que rumba em conta os elementos predatórios do preconceito. Como eu disse, minha sua coreia, eu penso, principalmente, que no círculo de previsão dos indicadores há mais de um sentido alcançado por qualquer um prazo mais decisivo de defesa em processo. Eu acho que o relator atuará, como disse, segundo o conhecimento formado e que é robusto, sob o ângulo moral, também físico. A gente se acolhe, aprendendo lá, mas foi literal também, tem efeito na minha vida de um filho. Dizem que o sócio, o Reutura e o Corte, ocorreu a porta do pernoto do próprio voto e do governo. O Corte, o Corte, o Corte, o Corte e o Corte, tem a impressão de que podem ter repercussão de gravação na lei, porque ele trato à liberdade de viver. Acompanho o registro, não proponho o arromesso de uma representação aterra. Ele não compõe os técnicos dos israelis, essas providências, e que não sei como poderia ser encarada pela terra. Acompanho o voto, abrigado na praça, com o voto do ministro Sérgio Márcio. Sr. Presidente, eu, preliminar nível, entendo inviável, neste momento, a eventual consideração por parte do Tribunal, da alegada sucessão, mesmo porque já se consumou, na espécie, a preclusão temporal para o feito de oportuna manifestação da excepsio suspicione em relação ao novo ministro relator. De outro lado, tal como já o fizeram os eminentes ministros da Corte, eu me privarizo por inteiro com o eminente ministro Jacinto Barbosa. Sua excelência, eu tenho aberto com a máxima isenção, proferindo decisões importantes nesse processo, conduzindo-o com a serenidade possível, considerado o caráter multitudinário que assume a causa penal agora, em julgamento e o ministro relator do ministro Jacinto Barbosa, o ministro adiantou que, com uma pré-exceção envolvendo a gestão da formação acadêmica dos peritos, todas as suas decisões, embora objeto de excessivos recursos legados, foram todas confirmadas pelo Tribunal. Então, Sr. Presidente, eu conserve a proposta de enviar ofício ao órgão dos advogados do Brasil, para que, então, essas instituições destas, que foram o caso de rejeição disciplinar em relação aos minutos do advogado, eu peço ao eminente ministro relator para não apoiar essa proposta, alinhando-me, no sentido, preconizado pelo eminente ministro Lewandowski. E digo porque, Sr. Presidente, acho importante seguir isso daqui. O ministro Lewandowski, ao iniciar nesse ponto o seu disposto, invocou uma cláusula de prevéste, significativa e importante no âmbito do sistema da administração da justiça, e ter transmitido, precisamente, o artigo 133 da Constituição da República. A Constituição, hoje, vigorou ao desforço das funções essenciais à administração da justiça, referente de modo muito distintivo à figura do advogado, que proclamou em seu artigo 153, que foi violado à indiscensável à administração da justiça, sendo inviolável os seus dados de manifestações no exercício da proteção e no início da lei. Nesse texto atual, como a Constituição, na verdade, encerra duas regras muito importantes. Uma, a que contempla e proclama a essencialidade do advogado. E a outra, que inclui uma garantia em favor do institucional do direito e que consiste na sua inviolabilidade pessoal. O princípio da indispensabilidade, sabemos todos, tem o sentido de um entusiasmamento institucional, porque elige a advocacia, a condição jurídica de instituição essencial à ativação da função jurisdicional do Estado, de órgão imprescindível à própria coordenação do poder judicial e também de instrumentos indispensáveis à ativação e proteção das liberdades públicas. A coordenação constitucional da igualdade de advogado, por ser vários milhões de profissões no exercício da profissão, ou aqui, ou claro, na medida em que o elenco relator, inclusive, revista que são manifestações que constam dos autos proibir do exercício de patrocínio técnico dispensado a determinados reais. mas essa proclamação constitucional da inviolabilidade dos advogados, por ser exato e manifestações não impossíveis de aprovação, traduz uma significativa garantia de um exercício eterno dos relevantes limitares cometidos pela ordem jurídica a este indiscensável operador do direito. Sr. Presidente, cabe reconhecer que, nisso caso, atua no favor dos advogados referidos pelo elenco relator, até mesmo se for projetar essa questão para o plano objetivamente mais grave, que é o plano penal, muito além da insistência, meramente, no culpular, uma causa de exclusão que vão previstos sendo o artigo 142 do 1º do Código Penal e que consta no favor do advogado, precisamente, para dar a independência necessária para o exercício efetivo e plano dos direitos de defesa, que é a cláusula da imunidade judiciária. E é sempre importante lembrar que esta regra de proteção foi reafirmada pelo parágrafo 2º do artigo 7º do Estatuto da Advocacia, estabelecendo no termo que advogado, tem uma imunidade profissional, peça aspas, não constituem de injúria ou de inflamação com qualquer instrumento de teatro e não exercício de satividade. E agora, referendo no campo, a próxima advogada em que parte, nossa matéria, da Inunidade Advogada do Estado de Santa Catarina, que foi membro e integrante do Conselho Federal da OAB, doutora Gisela Dandinha Cândido, que tem vários comentários sobre o estatuto da diretoria, e para o Instituto da Inunidade Profissional da Advogada, refiro do parque, de maior característica do ministro topenal, mas também, de oriental, infração do topenal. Eu então, Sr. Presidente, que a cláudula em uma unidade judiciária relacionada à prática da advocacia, previsto da maior relevância ao assegurar ao advogado a excursiva nivelabilidade, formando peçações fiesta e exteriorizado no exercício da advocacia. Ainda que supostas ofensas ou incretação em trás do estudo procedido, sendo o próprio magistrado, desde considerado nível de causalidade, com o contexto em que se desenvolve determinado em 15 dias, Sr. Presidente. O Instituto da Inunidade Profissional, por inteiramente aplicado a este estado, um expressivo fragmento de antiquíssimo, por um conhecido, invalor a decisão da lava dos caldeiros do embagador minário, Rafael Magalhães, do exército tribunal de defesa do estado de Minas Gerais, que bem destacou a razão subversão à unidade profissional concordida aos advogados em geral. Visto, então, em julgamento, aquele notário, que salvou o magistrado milheiro. O advogado pretende renominar um grande liberdade de extensão para bem desempenhar o seu mandato. dos espaços de alegria que, porventura, comete, no coração do debate, devem ser relevados. São um advogado e recortes da vacina, que a dificuldade da casa justifica, ou pelo menos, a formula. Nós, no arras do arras feitas, a metade das minhas mauscas comente do domínio militar, aí também nós recortes passíveis desse sanção. É isto, porém, se envolvamos em 51, página 628. Isto é o seguinte. Eu faço a presidência e já tive a ocasião de salientar nisso, e acho que este é um tema muito relevante, muito importante, na medida em que a gente envolve a questão do exercício profissional pelo advogado, notadamente ex-lício penal, como de piora circunida. Mas já tive a ocasião de apresentar um julgamento mais de acordo, especificamente no julgamento do HC 98-237 de São Paulo, interpretado pelo Ejeito Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em favor dos dois advogados paulistas, que as interrogativas profissionais dos advogados representam emanações da própria Constituição da República, pois, embora os principais do Estatuto da Advocacia foram construídas com o elevado e propósito de viabilizar a distância da integridade dos direitos fundamentais dos justos e gerais, tais como formulados e proclamados no nosso ordenamento constitucional, compondo, por início, tais deliberativas profissionais dos advogados, considerado a finalidade que nos dá sentido no razão de ter o próprio Estatuto Constitucional das Liberdades Públicas. As declarativas profissionais não devem ser construídas, não identificadas, com levas e sem legis, ganhando de corretora queimbra. O que vocês tinham, enquanto instrumentos, o voto é formado para preservar o que é dado? A atuação independente do advogado, acompanhando a atividade às 100 mil funcionais em detalhes de descendo daqueles cujos internet estão confiados. O tanto do nosso território, sr. brasileiro, compreendendo a alta iniciação institucional que qualifica a atuação dos advogados, e tendo consenso de que as prerrogativas dos profissionais do direito, tão ítimas para ter mantido que a tutela efetiva dos direitos e intelectos de assuntos e clientes, construindo por todos os estudantes, que, ao descartar a votação protetiva, inerente à ação desses imperfeindíveis operadores do direito, têm a eles dispensado o amparo jurisdicional necessário ao desempenho integral da contribuição de que a atuação é investido. Mas eu tenho mais a dizer, sr. presidente, eu não me preocupo em uso todo o tempo. É muito importante discutir esses aspectos todos. E ninguém dilora, sr. presidente, por isso mesmo, é importante renovar essa proclamação que cabe ao advogado, que cabe ao advogado, na próxima do seu ofício, a prerrogativa que levava o dor e a autoridade da própria Constituição e das leis da República, desde lá. Mas, sob essa perspectiva, que eu vejo essa manifestação e outras manifestações que se realizam e que se projetam nos diversos processos nos quais todos nós atuamos, quer como relatores, quer como os guias e os intervenientes no julgamento do que terminar a casa. Mas cabe ao advogado esse ano básico demorar pela intensibilidade dos direitos da história e que eu constituí como patrono de experiência da técnica, contratando-me por informe para o final do desempenho de milhões que se fossem atendido, o pão e o exercício de cada milhão neste lugar da reabilitação de todo evento no mandato profissional. O que há sempre, evidente, é que essa coisa já finalou com particular ênfase, e eu me refiro a alguns precedentes, que é de verdade, ao cumprir o dever de prestar assistência, a quem se constitui distanciando de orientação jurídica pelo de qualquer órgão dos estados, quando a sua atividade profissional, quando envolvida com independência, que foi indebida pelos pensamentos, em prática inestimável de liberdade. Qualquer escolhe um espaço institucional, de sua atuação, poder legislativo, poder executivo ou poder judiciário, ao advogado entende sempre neutralizar a levantar os abogos, fazer cessar o argumento, decidir respeito ao ordenamento jurídico e velar pela integridade das garantias legais e constitucionais, autoridade e ação, àquele que lhe consiguiu a proteção da sua liberdade e dos seus direitos. Por isso, Sr. Presidente, por essa razão, que o Supremo Tribunal Federal, por mais de uma vez, já advertiu que o poder judiciário não pode permitir escutá-lo à voz do advogado, que já tem ação, livre ou independente, a de ser permanente não configurada pelos lindos e tribunais, sob pena de subversão das franquias democráticas e da amiguação de direitos dos cidadãos. Por respeito às prerrogativas profissionais do advogado, constitui uma garantia da própria sociedade e das pessoas literal. Que o advogado, neste contexto, reconquinha papel especial na proteção e defesa de direitos e garantias fundamentais. notadamente, num procedimento como esse, em que se regissem situações de polaridade conflitante. De um lado, a pretensão punitiva do Estado e, de outro lado, a sustentação tolerável da sua condição natural de liberdade. No entanto, muitas vezes são cometidos o eminente advogado da quarta tribuna, aqui e agora, revelou que não tem demora algum, qualquer intuito, seja de opender o eminente ministro relator, seja de acertar... a... ... ... ... ... ... ... ... Já me saiu bem, vamos lá! a ação disciplinar da sua própria corporação profissional, chegando em isso, caracterizar em todo eu, em toda grama, uma indenívida interferâmica no exercício legítimo da sua comunidade profissional. E, em ordem, é impedir que medidas como essa possam orientalmente indique a própria ação defensiva e profissional do direito. Ressalto que não compartilho das afirmações feitas ou dirigidas por escrito o alimento do direito relator e ressalto a absoluta intenção, a total infacialidade com que as crianças têm agido nesses acordos e, em particular, nesses altos, nesses procedimentos penal. Mas, o parvo avanço, o residente, em pedido ou bem, em um interrelator, que apenas acompanha o empate a entender indissertível de conhecimento qual era a unição de parcialidade, uma vez que já acostumada à preclusão temporal da faculdade prospecial, vira por substância, e, de qualquer problema, não seria a conseilha ou a proposta, mas é que o procedimento dos professores só têm uma ordem ritual clara disciplinada no próprio procedimento em torno do Supremo Tribunal Federal e temos lá que superar a nossa ormão para a oportunidade da reclusão. Não, não é. Não, eu não é. Não, eu não digo... Só que eu faço.. Era logo para a razão da procuração. Eu tenho feito um, já que em pedido, eu estou repeating o processo. Agora, nós não deve que o tribunal possa, mas ele não passa essas propostas, mas eu apenas lembro que na lei processual, existe a possibilidade de estimando e de estimar organizes que vissem as pessoas consideradas por reconhecerem. Eu tenho que ir até as pessoas, mas eu acho que isso existe a outra realidade de que ele não se expressou. Eu tenho que ir até dar uma pergunta sobre as pessoas, pois o 부분larda estava considerado como 25 mil anos que antes e na lei são door, pois opitokoshi, do Estado Bom, eu também dei meu ensino e até dei muito testemunho de um modo competente, devotado, independente, soberano do ponto de vista dessa independência mesmo, como o ministro Joaquim Barbosa vem conduzindo esse processo e a condição do relator. Nós estamos envolvendo isso. Então, o que faz principalmente com a interação do meu governo, que tem as qualidades certas, 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 de dois planos. Agora, afirmando as qualidades são o que trata a revisão da probabilidade do político de amplo, mas o governo não é, então, que parece que pode dar um entendimento de um empreendedor que me parece duplamente causado do ponto de vista do direito positivo. Primeiro, artigo 133 da Constituição e segundo, artigo 31, parágrafo 1º do Estatuto da Ordem de Advogados do Brasil. Este tem muito uma surredivíduo. O advogado no exercício da profissão é o parágrafo 2º. Nenhum respeito de desagradar a magistrada ou a qualquer autoridade, nem de incorrer em popularidade, desde que o advogado no exercício da profissão. Já na artigo 133, decidendo nesse século número, constaura uma interrogativa da advocacia. A interrogativa da sabedoria, durante o subjetivo especial, foi conferido não a uma série aberta de pessoas, mas a uma série fechada, no caso de uma série fechada de praticidade, para que eles visam o seu nome da advocacia, com desembaraço e alto uso. O advogado no exercício da profissão. A inviolabilidade do que trata a Constituição, que não é outra senhora a pena referida, no artigo 133, da mesma carta mágona, quanto as das parágrafas dos senadores. A inviolabilidade do caráter material, isso significa intangibilidade, intoncabilidade. A inviolabilidade do advogado, em rigor e altamente crime, no exercício da profissão. Claro que há casos de descomendimento linguístico, de encontro nessa verdade, que troca as aulas do desatafo ou da afronta pessoal. Mas não me parece que foi o caso dos autos. Então, com essas palavras, peço o bom do relator. Eu acompanho o alimento do relator e o alimento do ministro, que nós... o meu autor, que ele andou com muita profibação com os santos pais, já falam no sentido de que a defesação nesta força, no sentido de forma alguma, uma dessas advocacia. E também é isso que é o nosso sentimento, até porque foi tão legal, a família inteira, vem da carreira. A realidade é que pelo que o relator expõe, na verdade, se forコente, ele ama o que imaginei, inclusive, a retratação. E, na verdade, o advogado é violado no exercício da sua função. Então, o advogado pode, por exemplo, entender se diga corrupto e dizer isso numa pérdida social, porque até motivo é causa perfeita e ações visuais. Agora, o que esclatou no exercício de violência, como você mesmo não reconhece, já está no campo da impunidade cerebral. Em tudo quanto o eminente do relator postulou e foi o que ele fez dia, é que essa corte não tem, efetivamente, não tem competência para adquirir a conduta alérgica do advogado. Só que, então, é a ordem dos advogados da vida. Nós não estamos julgando. Então, a questão é para explicar que, efetivamente, eu fiquei nesse argumento de que nós não podemos escolher de forma algum exercício da advocacia. Mas, nós não, inclusive, a nossa vota, não se dirigiria. Eu quero dizer um negócio de silêncio, eu não quero recorrer ao desfazamento, mas eu sempre exijo este acordo, tanta equipação com o tempo para ocupar na língua da discussão e ter discussão esse tempo ou não interminável. Então, eu estou falando agora, eu disse que agora vai votar. Eu vou votar a preliminar o impedimento do ministro Joaquim Barbosa. Eu não tenho nada a se dar. Eu não falo, mas isso ainda não vai para o time. Eu não falo, o cara me thee, que minhaника não vai no進he. Eu não mesmo, mas não me falo como esse. Mas que eu jaario de vind Soonheiros, não falo como essa organização, e porque elas não gosta de laid-ins. Depois, masיזno é�orisando o Roughoussão. Eles falam faço diогоs. Mentos, vamos lá. Então, vocês estão am rentando mais ou não. ... ... ... ... ... ... ... Então, né? Acho que tem um conhecimento mais radical, não, do ponto de vista técnico. É, então, eu conheço a gente que o relacionamento é muito preocupado, e eu não me ensinei para a classe. O plano de humanidade não funciona. Não vou ser pacificado, tanto a técnica de vestibialidade. E, quanto ao encaminhamento dos altos, quanto ao encaminhamento dos altos da ONU na Guarda do Brasil, o capítulo, sobretudo a Corte de Representação, a Corte acompanhou o voto do relator Ricardo Lavandos, no sentido do não encaminhamento do revisor. Agora, quanto ao voto do relator, neste segundo ponto, a senestra foi acompanhada pelo ministro, Luiz Cux, pela proclamação do resultado. A senestra prossegue com a palavra do ministro fundador. Cada país tem um tipo de justiça que merece. Justiça que se deixa agredido, se não se ameaçado por uma vinda ou membro de uma determinada vinda, porque esta trela é o fim de leão de arruclar. Eu amo nós, meu amigo, eu não quero fazer essa minha ciência. Eu amo esse cuinho da minha cidade, mas ele não é um pensado, porque eu não quero dizer assim não é o perro de um vício da minha cidade, se você não tem a minha cidade, se você não tem a minha cidade e a minha cidade e a minha cidade. Você não tem a minha cidade, não é? Eu não tenho que de um vício, mas eu não tenho que de um vício só por aí. Olha, olha, eu não estou como aqui fora. A minha história, tudo isso também está na minha cidade. O que faz de ver é que o relacionamento muito que nós somos brasileiros tem algo que carregar ainda essas ferras antropológicas, como é o que passaram ali, não é? Claro, não existe um sistema do país, de uma equilibridade de uma ação, o que é o de problemas e o que é o que é o que é? Não existe um sistema de limites, um sistema de limites, um sistema de limites e um sistema de limites e um sistema de limites, para o texto da União Márcia, Renato de Moura. Essas revelações finais que estão surgindo, alegras que o processo que deveria ser declarado mínimo, desde o início, e agora que a violência seria inércita. A violência, quando é o elementar, a norma que a gente lê de todos, já foi transversalmente descartida por essa poste, e que a violência que o processo de morte ocasionou, ocasionou que foi rejeitada a alegação de um elemento, por essa razão, entrando por três saídas para essa alegação e a rejeite. Vamos lá. É isso? 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 É isso, é isso. É isso, é isso? ... Eu vou se lembrar as duas direções aqui, na vez de eu ouço eu, não sei se eu não Eu vou se lembraridade das duidades do mar e eu vou falar um dos maiores médicos que mas, que a força do governo já torna essa muita delogia pra que não seja grande. Essa coisa vai ser a massa, não é mesmo. Mas o doct open não teve geração dos problemas de procuramento. E, por isso, é que as vezes não se dá a palavra para o meurônomo, eu não vou falar por nada, eu não vou falar, eu não vou falar nada do outro já porque não vou falar. Pelo menos ainda estava a corres de estudeio, é importante que esteja na hora habitual do acessamento do dia, ou seja, após o relator, o nosso primeiro vídeo, depois, está no dia pela hora de crescente do dia. É, na hora, do desastecimento, o artigo que está muito claro nesse aspecto, o que diz com relação à metodologia para o desenvolvimento específico. Ou voltando a oportunidade que se montou, ou uma a uma. Nós começamos a botar a estimular o valor entre os fuzinhos, como que se voltou para a ideia de alterar os problemas que se explicaram. Então, a gente tem que ver essa metodoração extra ou um problema. Então, a gente tem que ver que essas medidas que eles falaram de implementação de implementação. Praticamente, em uma categoria da Caixas, praticamente, todas as bolas suscitaram esta criminalidade imórica da Caixas. Eu entendo, principalmente, bem que, embora, que estão sendo individualmente resolvido, por causa das bolas das bolas da Caixas, eu deponarei individualmente o tema ao procedido voto imórico em cada caso. Porque, muitas vezes, essas tribunais confundem com o projeto imórico. E é possível verificar pelos enganos imóricos, se a domíncia realmente conseguiu ser objetiva ou atingir o tópico que o digno do governo geral da república vai se entender. Então, eu acompanho o relator, mas me reserva o direito e depois, sem realmente dominar cada autódromo da domíncia. Porque, como disse, me fala a resposta criminal, muitas vezes, confundindo o mesmo. Então, eu também registro que, assim como você também, eu trago o relator em frente sobre cada qual dessas tribunais. Então, eu também registro que, assim como você também, eu trago o relator em frente sobre cada qual dessas tribunais. Sim, o que é mais importante? O que é mais importante? É preciso que o relator em frente sobre cada um. mais também o que consegue, e não faltando a gosto. Ainda em um lado de quadrado da Anoquita, seguindo esse pão, o presidente Geral da República é de fato referência a isso contra outras pessoas igualmente envolvidas no crime da Anoquita, que não violava o princípio da obrigatoriedade da fontenal pública. Isso é pelo meu olhar, nunca ou se fosse, porque refeita a suporta a violidade do processo ou violação do princípio da obrigatoriedade da fontenal pública. Pois bem, de acordo com o meu, a taxa, após fazer a restrição de todos os termos de lavagem de dinheiro em pé, oinor da lua do princípio da Pálida do princípio da Pálida do Instituto Federal deixou, por exemplo, muito em espaço de inúcios da loja, claro, e já está em forma estatística, já se restava pela administração da autorização de fachada, e testem-se que viola os mais importantes institutos de arteadores no poder de gente o motivo de salvo. Isso. A final é de novo, Cabrado, bem lucido da terra, a reanulação do processo desde o início, que seria interessante. O primeiro lado, que eu vejo, registro que o Ministério Público, como é o Lota, afirmar que este modo de fato que podem o império constituir crime, forma a sua opinião do político, não caber a nós judiciar, impor àquele órgão que, para partir do mesmo abandonamento, menos acusado, a violência da suposta existência de outras pessoas que também estariam envolvidas nos mesmos parados. Por outro lado, elege que os diversos outros envolvidos foram denunciados pelo Ministério Público Federal para incluir o de primeiro instante. Este é um fato que talvez não tenha, desde o conhecimento de alguns do mundo. Mas várias pessoas envolvidas nesses fatos foram denunciadas ao longo do futuro. Esporteando pelo Ministério Público para incluir os de primeiro grau, especialmente no Estado de Minas Gerais. E este é o caso de Lúcio da Lola Funaro e de João José Carlos Batista, que é o Lúcio Federal da Segunda Vara Criminal do Comissário de São Paulo. A Lúcio Federal de São Paulo. A Lúcio Federal de São Paulo. A Lúcio Federal de São Paulo. Lúcio Federal de São Paulo. Eu levo para ressaltar mais uma vez a diferença entre a ação penal pública e a ação penal peivada. A segunda não é dividível, mas a primeira é divisível. É outro propósito, às vezes, que não vão pronunciá-lo, não é? Então, o mesmo que se acolhe a proposta sustentável, que eu não sei que esse discrimônio terapê-la, de novo, levanta-conselho, que no alto quadrado, o grande recesso de o Copacelo, o grande members do Fisk, o único que ela sabe, o Stefan da Costa, que já o maior demanda sustentam a exigência do princípio da indivisibilidade negras que a participação penal tem que ser currículo, o que não é atorista. Então, há a diferença do futuro do Ministério Público e, porém, por exemplo, que não era trabalhista entre nós e direitos, mas mesmo assim, nada não pode que os estados interessados, porém, se dirigem ao próprio Ministério Público e informarem, porém, porém, pelo Ministério Público, um crento destinado a permitir a instalação de aguentar uma perspectiva jornal. O que você faz é constringir o órgão da atuação jornal à filosofia de música ou a votar indivíduos. Com certeza. Com certeza. E o encontro é para o rejeitado pela mulher, neste período do voto do relator, Susana.